Salve família, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo no meu canal E no vídeo de hoje, mano, vai ser uma coisa muito foda, mano, uma coisa top, top, top Então, mano, já chega se inscrevendo aqui no canal, fechou? Quem é novo já chega se inscrevendo, já deixa aquele likeão aí pra nós, mano Meta de 7 mil likes, fechou, rapaziada? É o seguinte, tropa, como você está vendo aí no título, mano É, vou pedir pra Thalita bater uma pra mim, mano Mas como assim, Leandro? Bater o quê? Bater uma foto, passa Bater uma fotinha aqui pra mim, ó, vou estar sentado aqui nessa mesa de computador, tá ligado? Eu vou pedir pra ela bater uma foto aqui pra mim, mano, tá ligado? Vou colocar aqui, ó, quantos inscritos eu tenho, tá ligado? Pra ela bater uma fotona pra mim, pra eu postar no meu Instagram, tá ligado? Mas assim, eu vou falar pra ela só assim, ó, bate uma pra mim, eu não vou falar uma foto, tá ligado? Aí vai ser o que ela vai entender, tá ligado? Eu já fiz um vídeo como esse aqui, já tem um tempo já, mano Só que eu falei pra ela bater uma vitamina pra mim, mano Dessa vez vai ser pra ela bater uma foto pra mim, tá ligado? E é o seguinte, rapaziada, a mãe da Thalita tá aqui hoje, mano Na casa dela, tá lá na varanda, tá ligado? Lavando roupa, mano A Thalita tá lá também, é, ajudando ela E eu vou chamar a Thalita, tá ligado? E vou pedir pra ela bater uma mão pra mim, tá ligado? Falar, mano, o que que sua mãe tá fazendo? Eu já sei que a mãe dela tá lavando roupa Ela fala, tá lavando roupa, então Eu falo, mano, então, mano, aproveita que sua mãe tá lavando roupa Bate uma pra mim, mano Bate uma aqui pra mim, por favor, bate uma pra mim, amor E dependendo da reação dela, mano Quando ela for, tipo, se ela for mesmo fazer a parada Eu falo, não, é uma foto Bate uma fotinha aqui pra mim, tá ligado? Bate uma fotinha aqui pra me postar no meu Instagram E eu vou deixar essa câmera aqui, ó Na onde que fica sempre, tá ligado? Quando tá gravando, mano Porque aqui tem um armariozinho, ó Só puxo pro lado e não dá pra ver, tá ligado? Eu vou fingir que tô mexendo no computador normal Como sempre, tá ligado? E vou chamar ela e vou falar, mano Preciso que você faça isso pra mim, tá ligado? Preciso que você bate uma pra mim Cê é louco? E vai ser uma fotinha, tá ligado? Que eu ainda vou deixar ela tirar essa foto pra mim, mano Falar, não, aproveita aqui, ó Que tá com a iluminação boa Tá com a luz boa E tal, tá ligado? E vou pedir pra ela bater uma pra mim Rapaziada, não se esquece Se inscreve no canal Meu Instagram tá aqui, ó Pausa o vídeo rapidinho Pausa aí, rapidão, rapaziada Todo mundo, pausou Vai na descrição Me segue no meu Instagram Curte a última foto lá E comenta assim, ó Vi pelo vídeo que você pediu pra ela bater uma pra você Tá ligado? Quem fizer isso, mano Eu vou seguir de volta no Instagram, tá ligado? Então me segue no meu Instagram Não esquece Muito importante você me seguir no meu Instagram Fechou? Então, mano Vai geral Vai todo mundo aí, ó Em peso Já me segue lá no meu Insta E é isso, rapaziada Eu vou posicionar a câmera E vou chamar a Thalita Demorou? Tamo junto Aí, família Acabei de chamar a Thalita Ela tá vindo aqui Ela não tava fazendo nada Tá ligado? Chamei ela Bate uma pra mim Foi Me chamou? O que você tá fazendo? Não, ela tá fazendo com a minha mãe Ela tá fazendo o que, ó? Lava roupa ainda O que você tava fazendo lá? Só que eu vou deixar com ela, velho Você lavou? Aquelas roupas lá Que você tava pra lá Ela já colocou pra lá Mas ela tá lavando Eu ia lavar, mas eu podia deixar aquela aqui Ela mesmo lavando Acabei de ter que dar essa Thambi aqui, ó Aí eu tenho que editar dois vídeos Que tá pendente Que eu já vou ter que ir embora, né, velho? Mas vai editar logo, velho Já lembro tudo de editar, né? Eu tô com preguiça, sério, velho Tô com uma preguiça demais Porque pra fazer essa capa aqui, olha aí, ó Mano, deu um maior trabalho, sério Papo, é, agora esse é o meu aplicativo aqui Eu não sei mexer direito Qual que é esse aí? Esse aqui, ó PS Touch aqui, ó Não, mas não pode ser de celular É, mas só que no computador é diferente, né? Bem diferente, filho É... Pô, eu queria te pedir uma coisa, sério, velho Sei lá, tava aqui Tava aqui Estou falando, filha, mano Aqui seria uma boa Eu queria te pedir uma coisa Mas você tem que prometer Que você não vai ficar bravo E não vai... Sei lá, mano Oxe, mas como assim? Eu vou ficar bravo O que que é que você quer? O que que seu homem tá fazendo mesmo? Tá lavando roupa? Tá lavando roupa? Vai demorar ainda, será? O meu é só agora Tá enchendo a máquina ainda? Tá enchendo a máquina ainda? Então, mano Tipo assim Sei lá, tava aqui Sei lá Tava aqui pensando É... Pedir pra você... Bate uma pra mim Oxe Do nada Não, mano Sei lá, não é do nada Já tava querendo ser há muito tempo, entendeu? Queria que você bata esse uma pra mim, mano Não, minha mãe tá aí Tá ficando doida Por que que tem esse uma pra mim? Não Oxe Fala no banheiro, ué Oxe, tá louca, é? Me alivia, tá? Oxe, que alivia, mano Você é louca? Eu tô falando sério Eu também tô Tipo... Sei lá, mano Tá aqui, ó Eu posso ficar aqui lembrando de que eu tô Fica mó da hora, mano Já pensou? Tipo, sei lá Bate uma pra mim, mano É sério Tá ficando louca, é, menino É sério, mano Não tem bati uma pra mim Até parece Agora uma hora da tarde Aí tem hora pra bater uma Minha mãe aqui em casa Até parece Entendeu? Tô de boa O que que tem a ver, mano? Não É sério, vida É porque se foi eu Não vai ter graça, velho Se foi eu Tipo, se eu coisar sozinho Não vai ter graça, mano Tinha que ser você mesmo Sério Vai ter o que, ó O que que você quer? Bateu o que, amor? Você sabe, irmão Não, não vou fazer isso, não Você sabe, amor É sério Por favor Porque tipo, sei lá, mano Fala no banheiro, mano Que banheiro Não precisa no banheiro Aqui já dá, ó Que dia que eu tô sentado aqui, ó Já tô aqui, sei lá No estilo, tá ligado? Aí tipo, sei lá Você só bate uma pra mim, mano Porque tipo, se for eu Vai ficar tipo Não vai ser tão da hora Quanto se for você, tá ligado? Se for você Vai ser mais da hora Vai ser uma parada mais legal, né? Aí tipo assim Já tá ligado que eu sou mó tímida Aí toma Já tá pra lá mesmo, mano Já Quem é tímido? Eu Tipo assim Mas tipo assim Só um exemplo Pra essas coisas Aí tipo Como ela tá lá Ela vai lavar roupa Aí dá pra você bater um pra mim, mano Não, não vou Até parece Aí minha mãe entra aí Eita Que entra, mano Porque não vai ter problema nenhum, não, mano Aproveitar que tá suado, entendeu, mano? Porque se eu fazer Vai ficar Não vai ficar bom Por quê? E se eu pedir outra pessoa, mano? Que outra pessoa, né? Sei lá, mano Qualquer pessoa Só pode bater uma pra mim mesmo Vai, a merda Vai ser repartado o animal Então, sei lá, mano Você mesmo Tipo É porque se for eu Não vai ficar bom, mano Eu sei Eu já sei que não vai ficar bom Não vai ser uma coisa boa Para de ser Aí como eu tava pensando Tava aqui Eu falei, ah, mano Eu vi que você não tava fazendo nada Naquela hora que eu fui lá Falei, ah, Thalita não tá fazendo nada, mano Eu tô aqui Tipo, só tá registrando no carro Pode dividir essas paradas Mas agora eu vou fazer Tô pensando Aí tipo assim Só aí Daí de onde você tá, mano Eu posso ficar aqui, ó Tá ligado? Eu posso ficar aqui, ó Só virar aí pra você Tipo Não Aí você bate uma pra mim, velho Não Por que não? Ou então Outra coisa que a gente pode fazer, sabe? Você tá aí Eu posso ficar em pé, tá ligado? Pra ficar um jeitinho bom Aí você vai E bate uma pra mim Minha mãe tá bem aí, cara O que que tem a ver, mano? Minha mãe tá aí O Lucas tá aí Aí o bicho vai entrar aí do nada Caraca, velho Não tem nada a ver Não, meu irmão Para de ser retardada, amor Por que, mano? O que que tem a ver? É sério Não, velho Bateu o que? Me fala O que que você quer que eu bata? O que, amor? O que que se bate, amor? Tô falando Bate uma pra mim Não, amor É sério Não, não tem como Tem gente aí, velho Caraca, mano Mas ninguém vai aparecer, não É rápido, mano É coisa rápida Não, velho É doido E se for eu, mano? Mas não vai ficar bom, velho Ou então eu vou ter que, sei lá, mano Vou ter que chamar outra pessoa Pra bater uma pra mim Para de ser idiota Para de ser retardada Eu sou isso que tá falando Você namora comigo, né? Ele não tá soltando Ele não tá chamando um e outro, não Quem tem a ver de namorar, cara? Ele não é chamar um e outro O negócio é só bater uma pra mim rapidinho, mano Coisa rápida Entendeu? Tipo, não vai custar Você não vai fazer nada demais Eu vou chamar outro Pra eu poder ficar comigo E ficar, cara? Quem tá falando de ficar, mano? Tô falando só pra você Bater uma pra mim Então você tá falando de chamar outro? Eu olhei lá Eu olhei lá Que você tá fazendo nada, né? Aí eu falei Mano, tá ali Você não tá fazendo nada Eu tô aqui de boa Eu queria aqui, velho Sério Já faz tempo que eu tô querendo aqui, ó Bem aqui, ó Só coloca tipo a mão assim pra trás, assim, ó Aí o computador tá aqui, ó Bota o pezinho assim, sei lá Aí você bate um pra mim, tá ligado? Bater o quê, velho? Eu não vou bater nada, não Não vou bater nada, não Pode ser retardado, hein? Por quê? Ah, não, cara Que alevia, mano Não é nada de banheiro, não, mano Eu que isso não é nada de banheiro Não é nada de... Ó, sei lá Tá vendo que a iluminação aqui tá um pouco boa? Iluminação, menino Se for pra poder fazer isso Se eu fosse fazer isso Tinha que ser até no escuro Porque a gente não tá sozinha aqui em casa Por que no escuro? Porque no escuro Tem que apagar a luz Vou ficar com a luz acesa Aí a pessoa entra aí Não, mano É tipo assim O negócio é... Não Eu quero ficar com a luz ligada, mano Tá ligado? Luz Iluminação boa assim em mim, entendeu? Que iluminação boa pra quê, né, Andro? Você não vai fazer um desfile fazendo isso, não, cara Ah, não, velho Poxa Pensei que você poderia fazer isso pra mim, mano Ai, boa Aproveita que a luz tá, ó A luz tá... O foco tá bom aqui, tá ligado? Você falou que se for pra você fazer Tem que ser com a luz apagada É Por que que a luz apagada? Tem que ser com a luz apagada Porque vai que entrar alguém Não, mano Mas se entrar não tem problema não Eu não vou fazer Tipo, com a luz apagadinha assim Eu não vou fazer Por que você não vai, mano? Porque eu não vou fazer É só pegar assim, ó Porque se for eu, mano, ó Tipo, do jeito que eu tô aqui Aí tipo assim Eu vou botar aqui É contador de inscritos Não tem? Contador de inscritos Aí eu vou colocar aqui na tela aqui, ó De boa Entendeu? Deixa eu falar Aí eu vou Se for eu, ó Não vai ficar bom Tipo assim Eu vou Vai ficar muito perto O que? O que, o que, amor? O que que você tava falando? Não tô entendendo mais nada Você tá me confundindo O que que você tá falando? Tô falando pra você Bater uma pra mim, amor Bater uma foto Bater uma foto Bater uma foto Ô, você tá rindo de que, mano? Você é louca? Ai, meu Deus do céu Você não chamou? Leu uma bíblia Vem cá Quem foi? Desano ir pra igreja, então Por que? Não, você tá de sacanagem Que a minha cara O que que você tá pensando, amor? Você tá de sacanagem Não, amor Você não tava pensando nisso, não, né, mano? Tô falando aqui na noite, não Você não tava pensando besteira, não, né? Não, não, é a foto Você acha que eu vou chamar outro Pra bater pra mim, mano? Você é louco? Por que eu tô falando Se for eu Aí eu vou colocar com o contador de inscritos Pra aparecer meus inscritos Aí tem que dizer que Eu vou ficar na posição, entendeu? Aí você só vem Por isso que aquela hora eu falei Eu fico em pé também Qualquer coisa, tá ligado? O que 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 você tava pensando? Fala pra mim Nada Deixa eu tirar a foto Não, deixa eu bater aqui Você foi E por que que você falou Que não ia Agora você já tá querendo Bater uma por aí É que minha mãe tá me chamando Tá te chamando Para de ser mentirosa, rapaz Caloes assim Apagada, mano Você falou que se for caloes Você tá rindo de que, mano? Eu preciso ir na igreja, mano Caraca, mano Porque tipo assim Se for caloes apagada Não dá isso, não Você pode bater uma por aí? Posso Tem certeza? Vou botar aqui pra mim Deixa eu colocar aqui Contador de inscritos Pera aí Por que que você tá rindo, mano? Ai, meu senhor Vou botar meu canal aqui Aí, ó Vai ficar choca Abri a tela Gostei de virar um pouquinho por aí, ó Tirar esse fone daqui Entendeu? Aí você Tira pra mim já Direto no Instagram mesmo Vê se fica boa Fica dali assim, ó Entendeu? Aí você só Pra ver se vai ficar da hora, mano Botar o pezinho assim Como eu falei, ó Não tem que pegar desse lado aqui, não? Não Fica, mas Tá muito perto Tem que ser daí Pegando tipo um ângulozinho assim Bom, ó Entendeu? Pode abaixar também Se você quiser Tá bom? Ô, moleca Você é louca Essa aqui ficou pesada, filho Nossa, mano Essa aqui ficou boa, hein? Aham Aí, mano Só isso, entendeu? Era só pra você bater um pra mim Ah, você tá com a mentirinha É o pai, hein, mano? Não Você tava pensando Pra ir o quê? Bate um pra mim, né? Só uma fotinha, entendeu? Porque eu só Sabe quando eu falei foto? Você tava pensando isso? Não, tem várias coisas pra bater O que tem pra bater? Uma foto aqui, ó Não, mas você não pensou isso, não Que eu sei Não, tem a mina Não, tem a mina Não, tem a mina Não, tem a mina Gostei dessa aqui Pronto? Você quer bater outra coisa pra mim? Não Certeza? Eu tô zoando, amor Olha lá, ó Tá gravando lá atrás, ó Cadê? Olha aí atrás E o negativo Tô gravando Ah, mano Caiu, mano Caiu, mano Eu pensei que ela não ia cair Porque eu já tinha feito uma vez com ela Caiu, parceiro Aí, mano Ficou da hora, hein, mano Sério, ficou boa, mano Isso aqui Isso aqui ficou boa Então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje, mano Achei que ela não ia cair Porque eu já tinha feito uma vez com ela, mano Mas só que ela caiu, parceiro E outra A mãe dela tá aqui, tá ligado? Ela ficou pensando besteira, mano Só que era só bater uma selfie, mano Uma selfie não Uma fotinha pro pai, mano Porque o pai não tava podendo no momento Tá ligado? Aí, rapaziada Mano Quem gostou, mano Já se inscreve no canal Quem não é inscrito Deixa seu likeão aí, ó Comenta aqui embaixo, ó Talita Mano Comente, sei lá, parceiro Comenta qualquer coisa aí Porque ela tá pensando Muita besteira E eu tô muito inocente pra isso Tá bom, mano? Então, rapaziada Deixa o likeão aí Se inscreve no canal E tamo junto, mano Tchau, tchau Tchau, tchau